Pô, meu amigo, é você mesmo, é, tô falando pra ti aí, ó, é, você aí que duvida da cura, é isso mesmo, rapaz, você aponta pra classe A e a classe B, é verdade, você não crê no poder da cura, quero te dizer uma coisa aqui, antes de ter mais de longa, quando você sair do culto da casa do Senhor, da casa de oração, saia e vá fazer uma visita missionária, vá dar estudo, vai visitar as pessoas, os presos, vai visitar as cadeias, vai fazer uma ajuda humanitária, pai, é isso mesmo, ajuda essas pessoas, essas pessoas precisam de ajuda, não vá pra pornografia, não, não vá pros cinemas, é, assistir filmes de terror, não vá não, não vai pro mundo da prostituição, não vai pros cassinos, não vai pros jogos de azar, não vai, é por isso que você não crê, essa descrença tua aí, rapaz, é por isso, é, tô falando pra ti mesmo, tô te vendo aqui, rapaz, tô te vendo, não se esconde não, olha, tá mudando o vídeo aí, tá mudando, por que que você mudou esse vídeo, rapaz, volta aqui, é isso, escuta aí a verdade, verdade, escuta a verdade, eu vi você querendo mudar, eu vi, eu vi daqui, você tava querendo mudar esse vídeo, essa palavra aqui é pra você, é pra você mesmo, mas eu sei que você é uma pessoa sincera de coração, que você tá aí até agora, pra poder ouvir a verdade, e você sabe melhor do que ninguém que a verdade te liberta, é ou não é? Você sabe muito bem disso, rapaz, o Espírito Santo, Deus, Jesus, tem um propósito na tua vida, é, ele quer te salvar, ele quer te salvar, você está aí, não é por acaso, você está me assistindo e não é por acaso, o Espírito Santo te alcançou, você é uma pessoa muito sincera de coração, e você vai fazer uma renúncia, você vai, você vai se entregar de corpo e alma pro Espírito Santo, pra Jesus Cristo, pra Deus, ele é pra te transformar, é verdade, você não vai estar mais alimentando esse teu pecado aí mais não, é esse mundo de fornicação, esse adultério que você tá aí, ó, é, vocês estão em adultério, não tem como o Espírito Santo mesmo usar as tuas mãos, não tem como, às vezes você fica com a mente vazia, não sabe o que fazer, você pensa até em desistir, procurar o caminho, um atalho mais curto, pra resolver, pra resolver as tuas soluções dos teus problemas, quem resolve isso é só o Espírito Santo, é só Jesus, rapaz, você sabe disso, então não se precipita, não deixa que a ansiedade tome de conta o teu coração, invade o teu coração e te leva pra nossa argenta, e essa mensagem também é pra você aí, ó, pra você que faz adivinhação, pra você que é vidente, entendeu, pros macumê, pros feiticeiros, todos esses meus amigos dessas áreas aí, ó, essa mensagem pra vocês é bíblico, eu sei que vocês estão nessa área aí, porque, ó, isso dá muito dinheiro, eu sei muito bem disso, assim também no evangelismo também, né, aqui na vida cristã, tem pessoas que usam a Bíblia, usam as pessoas também de má fé, usam a Bíblia pra poder ganhar, se lucrar em cima das pessoas, eu sei muito bem disso, são duas áreas, essas duas áreas, eu sei muito bem disso, eu sei, eu não tô falando só de você, mas eu quero te falar que eu te amo de coração, mas eu quero fazer um convite pra você sair daí, ó, venha pra cá, venha pra cá, é, você mesmo, eu sei que você tá me vendo aí, eu sei que você tá me vendo, o teu melhor amigo, esse que é teu amigo de verdade, vai te mandar esse vídeo aí, ó, você tá assistindo esse vídeo aí, porque ele enviou pra você, ou não é verdade, ele mandou meu link pra você, é isso mesmo, eu te convido agora, desde já também, seja o meu inscrito, seja o meu inscrito, rapaz, seja o meu inscrito, me acompanha, confira os conteúdos de perto aqui, ó, que eu amo vocês, eu não tô aqui pra criticar, não, só tô chamando vocês pra cá, porque Jesus ama vocês muito, é, o Espírito Santo quer fazer uma transformação na vida de vocês, ó, o que que diz aqui a palavra do Senhor, eu vou ler pra vocês aqui em Atos, Atos capítulo 16, verso 16 em diante, diz assim, ó, aconteceu que indo nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seis senhores, verso 17, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, verso 18, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse, ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando, que saias dela, e na mesma hora saiu, ó, o verso 19, e vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e levaram à praça, a presença dos magistrados, pra ele poder ser punido, porque o grande, a grande fronte, o grande, a fonte de lucro daquele pessoal, daquele, daqueles pessoal lá, era essa mulher, era que ela tinha esse espírito de adivinhação, mas em espírito imundo, era um demônio, era um demônio, é isso mesmo, então você aí, ó, aceita o meu convite, para honra e a glória de Deus, aceita o meu convite, segura minhas mãos, segura minhas mãos, dá uma força pra esse canal, pra esse canal crescer, pra que o Evangelho vá onde eu não posso ir, me ajuda nisso daí, ó, me ajuda, copia esse link, via pra uma pessoa especial que você ama, eu não tô aqui pra te criticar, não, Jesus te ama aí onde você está, isso daí é uma renda de lucro, seu é sim, é uma renda de lucro, mas o Evangelho, o Espírito Santo vai contra isso daí, ele está te alcançando, se você tá assistindo isso daí, não é por acaso, eu não tô indo aí aonde você trabalha, pra poder bater de frente, contestar com você não, tô aqui na rede social, você está me vendo aí, ó, isso daí já é uma obra do Espírito Santo, trabalhando no teu coração, trabalhando na tua vida, ele quer te transformar, quer te transformar, pra você ser um testemunho dele aqui fora, você vai testemunhar, eu era isso, assim, 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 sim, de fato acontecia isso com as pessoas e tudo, mas são demônios, são demônios incorporados nas pessoas, demônios também que faz cura, demônios que faz milagres, ciências ocultas, ciências ocultas, é bíblico, isso é bíblico, eles fazem sim de fato, mas isso nunca foi do agrado de Deus, Deus nunca quis que dividisse a sua honra com outra pessoa, levantarem altares pra fazer incenso, fazer imagem de escultura, isso daí é proibido aos olhos de Deus, você sabe muito bem disso, você sabe, vocês sabem, mas o grande lucro de tá fazendo esse tipo de coisa é o dinheiro, tá envolvido é o dinheiro, o que tá te segurando aí é o dinheiro, mas você sabe que isso não pode.